O Brasil esquenta democraticamente a partir, sobretudo, da campanha da Anistia, em 79, e eu comecei a viver isso com 15, 16 anos. Lá em casa era muito forte, e eu entro para o Partido Comunista muito garoto e começo a participar do movimento estudantil, e aí não entrou na veia, não saiu mais. Eu ficava impressionado porque ele tinha, sei lá, 14 anos, por aí, e ele convocava reuniões, participava de reuniões aqui em casa, ou na casa dos amigos, dos colegas, e ele era realmente muito ativo nisso, ele vivia, a política, quer dizer, a política no sentido mais amplo da palavra sempre fez parte da vida dele, inclusive quando estudante. Dentro do gremio estudantil, expulso de colégio, eu não entendia porque chegava aquele nível, a greve no colégio quando eu fui expulso, a solidariedade, aquilo me comoveu muito, e eu tendo que fazer prova escondido, o inspetor mesmo, porque eu fui ao banheiro, o cara foi atrás de mim, para ninguém falar comigo. Falei, porra, um obscurantismo total. Eu levei um susto quando me disseram que ele estava para ser expulso, ou já havia sido expulso, porque eu queria fazer um gremio no colégio. E eu fui conversar com o diretor, para entender. E aí eu vi que aquelas coisas que a gente sabia que havia na ditadura, no regime, aquelas coisas todas estavam na cabeça daquele diretor. Aquele diretor se sentia um pupilo da ditadura, um integrante da ditadura, um sujeito que tinha a missão de não deixar haver democracia. E demitiu o Sérgio como subversivo, como um rebelde, um revolucionário, principalmente porque queria fazer um gremio, que, aliás, acabou saindo, não aconteceu nada, ninguém morreu por isso, mas ele foi expulso. E nesse colégio eu tinha levado o Ferreira Goulart para fazer uma palestra, e eu lembro que nós fizemos o jornal Quadro Negro, aí o jornal a gente botava para quebrar. Hoje tem alguns que são atores, são produtores, são escritores.